É missionário E aí ateus, comunidade a terra Escutem a mensagem, Jesus te espera O senhor é o meu pastor e nada me faltará Seu ator de merda eu vou te esculachar Davi era um zoado, não sabia o que falar Criou um conceito feio pra quem curte se masturbar Eu sou evangélico, digo paz para os irmãos Deus me deu muita saúde e um pau cheio de um som Você na vegetade, a situação está precária Se eu comer uma até a ela vir na missionária Diz que é ateus ou não faltou de bafomé Tu ouvi black metal, irmão, é o grande Zé Mané Eu olho suas postagens e penso pobre em rapaz Seu lugar está guardado no colo de satanás Jovens dominados pelo tal do Beuzebu Falam um monte de merda e se masturbam pelo cu Escutam o DR e compartilham a ratea Uma reunião de virgem e de mina malcréia Aceitinho Javé dentro do seu coração Pois dos seus problemas ele é a solução Quem não crê no homem não tem perdão Corra logo pra ser parte da salvação Eu vejo até o falando um monte de besteira Não tá leu um livro, só assistiu PC se peira E PC se é demais, ideologia profunda Ele grava vídeo com um vibrador na bunda Ele que é o homem morreu por nós na cruz Quem te cura é ele, cê morre na fila do SUS Sendo o ateu nada de você reproduz Saia dessa vida e vai aceitar Jesus Emissionário destruindo os ateus Mano do Sul! Mas Deus do Sul! Saia da casa